Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o Eu Nunca, aquele vídeo que eu fiz despretensiosamente aqui no canal, mas vocês curtiram tanto que virou playlist e todo mês tem um vídeo de Eu Nunca por aqui. Então vamos lá, separei as perguntas que vocês me mandaram lá na caixinha, quando eu abri no Instagram lá, vocês mandam sempre várias coisas e assim, eu fico pirando com a criatividade de vocês e aí eu respondo algumas por lá, mas aí lá no Instagram eu respondo só com textos. Aqui no YouTube a gente conversa, a gente fala sobre isso, então vamos lá, separei algumas aqui e eu vou responder aqui pra vocês. Primeira caixinha que eu separei aqui foi, deixei de sair com uma mina pra ficar com amigos. Gente, não, eu nunca fiz isso porque né, na vida a gente tem que ter prioridades. Não tô dizendo que meus amigos não são prioridades, mas né, às vezes eu posso estar com os meus amigos em outras situações e aí né, existem essas situações assim de sair com uma menina e tal, não, nunca deixei de sair pra ficar com amigos. O que eu já fiz foi, deixei de sair pra entregar algum vídeo do YouTube, porque como eu falei né, prioridades. Então o trabalho veio nesse sentido, pra mim ele veio em primeiro lugar. Mas pra sair com amigos, não. Peguei alguém comprometido sabendo que a pessoa era comprometida. Não, já respondi uma caixinha parecida com essa sobre traição. Pra mim, existem coisas na vida que não fazem sentido, tá fora de mim, sabe, uma coisa que não se encaixa com quem eu sou. E sair com uma menina comprometida, uma mulher comprometida, isso não faz sentido nenhum pra mim. A palavra já diz né, ela já tá comprometida, então não faz sentido nenhum. Existem tantas meninas solteiras aí, tantas mulheres livres, pra que que eu vou querer ficar justamente com uma que tá comprometida? Já contei sobre isso também, o casamento dos meus pais tinham muitas traições e isso foi uma coisa que refletiu muito na minha vida, na minha infância, na minha criação. Não faz sentido pra mim fazer outras pessoas passarem por isso. Essa frustração né, de você ter um relacionamento, ter traição no meio do relacionamento. Então, ok, tudo bem, de repente a mulher ali não vai ficar comigo porque eu não vou ficar com ela, porque ela é comprometida, ela vai ficar com outro cara. Beleza, que ela fique com outro cara, mas eu não quero fazer parte disso. Se ela tá procurando fora do relacionamento dela, uma coisa que ela não tá encontrando ali, ou ela tem que rever o relacionamento dela e terminar, ou ela tem que rever, reparar as coisas que precisam ser reparadas e continuar o relacionamento dela. Eu acho que sempre você rever e você reparar o seu relacionamento faz muito mais sentido, porque ninguém é perfeito, não existe relacionamento perfeito. Então, traição é uma coisa que, cara, tá muito fora do meu conceito de vida, muito fora da minha filosofia de vida. Então, nem pra trair e nem pra participar de uma traição. Eu sei né, até mesmo por conta de músicas e tal, algumas pessoas acham normal, acham excitante, acham que tem uma adrenalina, você trair ou você participar de uma traição. Pra mim, isso se chama desvio de caráter. Como eu tenho caráter e eu preservo pelo meu caráter, eu não traio e eu nem faço parte de traição. Outra caixinha que eu separei aqui foi, tomei banho junto com outra pessoa. Sim, eu já... Gente, banho é sempre bem-vindo, a mais eu, que sou neurótico do banho, já falei pra vocês, tomo banho várias vezes aí. Claro que esse banho junto com outra pessoa, não é naquela conotação da higiene, né? Eu não sou idiota, entendi a pergunta. Sim, já, já tomei banho com outra pessoa e assim, né? Depois ali do momento do sexo acaba sendo uma coisa bem interessante, ou antes, ou durante. Banho é sempre bem-vindo. Próxima caixinha. Iludir alguém. Não, nunca fiz isso, muito pelo contrário. Quando eu conheço uma menina e assim, cara, as minhas intenções com ela são só amizade mesmo. Tipo, a parada ali é amizade. Se eu percebo que, de alguma forma, ela tá confundindo ou ela pode vir a confundir a amizade, eu já dou um jeito de deixar bem claro que as minhas intenções ali são só amizades pra não restar dúvidas. E eu acho que isso vai muito do meio que a gente vive, eu acho que isso também vai um pouco da mentalidade, e eu acho que tem um pouco de caráter nisso daí, mas vamos lá. Eu tenho uma irmã mais velha, né? Então eu fui criado, a gente tem uma diferença de 3 anos de idade, e assim, eu tenho muitos primos e muitas primas. Eu tinha uma proximidade, assim, tinham duas primas minhas que moravam muito próximos a mim. E a diferença de idade era isso, um ano pra uma, três pra outro. Então tava todo mundo naquele mesmo grupo de amizade, foi criado todo mundo junto. Então, geralmente naquele grupo de amizade que a gente tinha na rua e tal, a maioria das meninas, ou era minha irmã ou minhas primas, eu não gostava quando esse tipo de coisa acontecia. Porque, né, eu tinha proximidade ali de parentesco, assim, essas primas que eu tô falando, eu fui criado perto delas como se fossem irmãs. Como eu fui criado perto de outros primos também, como se fossem irmãos. Então, eu não gostava quando eu via esse tipo de coisa acontecendo, ou com irmã, ou com prima. Então, era uma coisa que eu olhava e ficava assim, pô, peraí, não vai fazer isso com a minha prima, não vai fazer ela de idiota. Não vai fazer minha irmã de idiota. Então, o que eu não queria, né, porque hoje já tá todo mundo adulto, mas o que eu não queria que fizessem com elas, eu também não faria com outras, porque isso, por isso que eu falo que entra um pouco da questão de caráter, né? Se eu não quero que faça com elas, por que que eu vou fazer com outras? E aí, como isso fez parte da base da minha criação, hoje em dia eu também sou assim. Esses dias eu tava conversando com um amigo, eu até contei isso lá no Instagram quando eu respondi essa pergunta, e aí eu tava conversando com ele, ele tava contando uma conversa que ele tava tendo com uma menina, e aí a conversa era de quem tava afim. E aí eu cheguei pra ele e falei assim, cara, você já me disse que você não tem vontade de ficar com ela, então por que que você tá tendo esse tipo de conversa com ela no WhatsApp? E aí ele chegou e falou assim, ah não, no dia eu tava meio mal, tava, sabe, minha autoestima tava lá embaixo, então eu precisava ter meu ego amassageado, então eu fui e conversei, mas no final eu falei com ela que tava brincando, que tava zoando e tal, aí ela foi e falou assim, ah é, não, claro, a gente tá só brincando, só zoando e tal. E aí eu cheguei pra ele e falei assim, você sabe que ela não tava brincando, né? Ela falou que tava brincando porque você disse que tava brincando, ela não ia sair por baixo, sair como uma idiota da parada, então por isso ela disse que tava brincando. Você deu a deixa, ela tava embarcando, então o que tu fez foi brincar e iludir uma outra pessoa, cara, isso aí é uma atitude de moleque, isso não se faz. Pô, se você não tá afim, pra que fazer isso? Então, não, nunca iludir e eu acho um idiota, um moleque quem faz isso. Outra caixinha que eu separei foi, me masturbei em locais públicos. Eu nunca. E deixa eu te falar um negócio, se masturbar em lugar público, isso não é aventura, isso não é adrenalina, isso é atentado ao pudor. Isso não se faz. A gente tem que ter o limite até onde a gente tá na adrenalina, até onde é uma coisa de excitação, e até onde a gente tá infringindo leis. Então, se masturbar em lugar público, isso é atentado ao pudor. Não façam isso. Isso é errado. Isso não é uma aventura de você que é adolescente, isso não quer mostrar que você é mais viril, que você é homem, que você vai pegar todo mundo. Não, isso tá errado. Tá errado e, gente, é muito escroto fazer isso. Gente, às vezes vocês me mandam um DM lá, vocês, assim, né, se você não é essa pessoa, não se sinta incluído nisso, tá? Mas, às vezes, eu recebo DMs lá de gente contando, ah, bati uma no ônibus, que não sei o quê. Gente, ônibus não é lugar de fazer isso. Você já parou pra pensar que existem mulheres, existem pessoas que estão voltando do trabalho, mães de família que estão ali no meio, existem crianças, adolescentes, então, não é o lugar pra você fazer isso. Na praia, também, não é o lugar pra você fazer isso. Eu tô falando ônibus e praia, porque são os lugares que eu mais recebo DMs lá no Instagram, de gente dizendo que fez isso. Então, não, eu nunca fiz, e não façam isso. Ok, esse é um rumo que eu fico quase uma cagação de regra, mas, assim, não era a minha intenção. Quando é uma coisa que infringe leis, infringe regras, cara, não tem como eu deixar de falar isso aqui pra vocês, porque eu sei que tem muito adolescente que assiste aqui o canal, né, eu faço muito conteúdo pra vocês, então, se, de repente, você não teve essa instrução na sua casa, com os seus amigos, na escola, então, cara, tenha por esse vídeo aqui. Se masturbar em público, isso não é certo, isso tá errado, e isso pode dar muito ruim pra você, beleza? Me conta aqui embaixo o que você acha sobre isso, você acha que, ah, Tiago, você tá viajando, claro que não, não tem nada de mais, eu iludia também a menina lá e tal, depois de falar que não quer, isso aí é bom, porque tem a galera que, às vezes, tem a mentalidade que, tipo, ah, a mulher gosta de cara que maltrata. Cara, você usar isso, de repente, de uma estratégia, pra você, de repente, dobrar ali, uma menina que é um pouco mais difícil, um pouco mais durona, ok, são estratégias, mas daí você fazer isso com uma menina que já tá totalmente afim de você, não é legal, enfim, acabei voltando no assunto, mas é porque eu quero saber a opinião de vocês, que aqui no canal é assim, a gente começa o assunto aqui no vídeo, mas a gente termina eles aqui nos comentários, acaba que, às vezes, nessas conversas aqui nos comentários, eu pego muita ideia de vídeo pra produzir conteúdo aqui pra vocês, então, vamos conversar aqui nos comentários, se você assistiu até o final, comenta aqui noção, que eu vou saber que você assistiu até o final, me deu essa moral, e vai contando aqui o que você fez e o que você não fez dessas coisas aqui, eu já, eu nunca, então é isso, a gente se vê no próximo vídeo, fui! Tchau!